O que é que tu achaste da minha fantasia? Cara, não sei como é que os caras conseguem ficar com esse negócio na origa. E a propósito, tu sabes porque é que a piscina da portuguesa é mais azul? Porque a piscina de portuguesa é mais azul? Sim. Não tenho ideia. Porque todos mergulham com a caneta pendurada na orelha. Que caneta? Que está pendurando na orelha. Não sabia. Não sabia. Eu tenho que aguentar isto, meu Deus. Vamos ver o ar. Eduardo, de que local são as cervejas que nós vamos a beber hoje? Tu não consegues adivinhar, não? Não tenho a menor ideia. Que local? Me conta. Estou curioso. Deve estar todo mundo. Depois do vinheta eu conto. Ai, cáspita. Eu sou a Léo Tastral. Eu sou o Edu Velego. E estamos aqui para apresentar as melhores e piores cervejas do mundo. Mas nós não somos sommeliers. Nem mestres cervejeiros. Nós estamos aqui para beber. E pesquisar tudo sobre cerveja. Afinal, nós somos... Os caçadores de cervejas. Pois bem, Edu. Está todo mundo curioso. Com certeza ninguém tem ideia de que região do mundo nós vamos beber a cerveja hoje. Conta logo. Surpresa. Vamos falar de Portugal. Ah, não creio. Até caiu a pique aqui de emoção. E por falar em Portugal, eu tenho que fazer um agradecimento especial a um amigo meu que é de Portugal, de dentro de Portugal, que nos trouxeram essas cervejas de lá. Que se chama Cláudio e Isabel Sacauê. São grandes amigos que me trouxeram muito. Sa o quê? Sacauê. De Portugal. Sá, Mendes Sá, Estácio Sá. Não, são Sá de Portugal. Um pouco mais para lá de trás dos montes. Sim, conhece a Sagrada Estrela? Um pouco mais do lado oriental de Portugal. Um pouquinho mais para lá da Sagrada Estrela. Um meio mundo para lá. Acredito. E muito obrigado por essa gentileza. Sim, vamos a beber agora. Vamos a beber. Aqui tem que fazer assim. Que beleza. Eduardo, me conta um pouco desta cerveja. Mini, por que tão pequena? Para beber pouco. Ai, que lástico. É uma cerveja portuguesa com certeza, muito comum, muito tradicional. Uma cerveja sal. Uma cerveja sal. Uma Standard American Lager. Bastante comum em qualquer lugar do mundo. Tanto que compramos aqui no Brasil. Nossa senhora, vou até tirar o meu bigode e parar a beber. Uma cerveja leve. Muito leve, muito leve. Simplíssima. Não está no livro? Não. É por isso, muito leve. Mas todas as outras estão. Vai ser uma surpresa. Com certeza. Especialmente para mim. Hum, muito bom. Vamos a tomar agora uma Red Lager, uma cerveja vermelhada. Sim, é a segunda. É a segunda. Depois da primeira vem a segunda, que é fantástico. Exatamente. É uma boêmia original. Mas não é original, original é outra cerveja. Não, não, é outra cerveja, é boêmia. Se não me confundo. Olha que maravilha de cor. Engraçado, que chama Red e é vermelha. Que coincidência. Que muita coincidência. É melhor ouvir isso que ser surdo. Uma coisa, eu não estou conseguindo uns aromas. Eu vou tirar um pouco do bigode. Acho melhor tirar o nariz. Agora eu vou tirar o nariz. Hum. Um pouco mais maltada. Muito gostoso, né? Muito gostoso. Ora, pois. Uma verdadeira surpresa. Incrível. Por isso que chama original. Porque está originalmente muito boa. Originalmente de Portugal. Hum. Fantástico. Aquele que nós já falamos muito em outros vídeos. Muito tostadinho. Tostada, tostada. Eu vou até sentir um pouco mais do aroma. Um pouco mais de perto. Fantástico, hum? Que incrível. Mas as outras são mais escuras. São. Totalmente escuras. Então vamos tomar umas mais escuras. Perfeito. Nessa noite portuguesa, com certeza. Exatamente. Ah, fantástico. Infelizmente, faltou um pastel de Santa Clara. E não tem nenhum pastelzinho de balé em Santa Clara? Nada. Não, não. Eu vi do banho a boca que nós estamos fazendo. Outro boquinha. Então, tem, tem. Tem, tem. Agora vamos abrir uma Sagres preta. Existe um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe o quê? Aonde? Bem na minha vez. Você esqueceu um detalhe. Esta cerveja é uma cerveja Merce. Ou seja, feita início de março para ficar pronto em outubro na Oktoberfest. Oh, Diacho, você me parou só para falar isso. Mas é importante a Oktoberfest. Posso abrir? Com a Oktoberfest teremos um vídeo especial só para ele. Ah, teremos um vídeo somente do Oktoberfest. Aguardem. Agora eu vou abrir antes que ele invente outra coisa para avalar. Esta cerveja. Vou tomar o último gole da anterior. Minha caneta acabou de ir para o espaço. Estou parecendo Toy Story. Que cada hora cai uma coisa de mim. Eu não posso ter certeza. Para você primeiro, porque eu sou muito educado. Esta é bem escura. É uma Red Black? Não, é uma Minic Dunkel. É uma cerveja preta, uma Lager escura. Uma versão escura. As duas versões com esta estão no livro. As três estão no livro. Agora, isto é muito tostado. Muito tostado. Maravilhosa. Elas são de dentro de Portugal, não é? São todas. Exatamente. Inclusive, diga-se de passagem, É uma cerveja simples, Sem grandes pretensões. Mas tem motivo para estar no livro. Porque como sendo Lager escura, Está muito boa para ser. Está muito boa, muito boa. Por isso que eu vou comer, tomar mais um pouco. Porque é muito louco. Mais um pouquinho. Um pouquinho, mas o problema é que... Vamos deixar um pouco para a cinegrafista. O cinegrafista vai ficar sem. Vocês não sabem, mas ele está sangrado. Mais chocoso. Que coisa mais triste. Está tão triste que eu vou tomar um gole em homenagem Ao tanto dela, que está sangrado. Muito boa. Edu, gostei. Este vídeo dessas portuguesas, Temos que fazer mais cervejas assim, Vídeos regionais. Fizemos uma do Peru. E se vocês quiserem ver aqui no card, Está o vídeo do Peru, Que é um vídeo somente de cervejas peruanas. Estou até falando com sotaque espanhol. Já estão dando seu sotaque, Ouropois. Sim, porque estava passando uns dias na Espanha. Estava falando... Ah, sim, sim, sim. ... desse curso que fiz de cerveja na Espanha. É de Portugal. E vamos fazer mais vídeos regionais De outros lugares do mundo. Ouropois. Ouropois. E a próxima? O que temos? E a próxima é uma Superbop Stout. Stout. Mais escura. Eles dizem que é Stout. Vamos... A ver. Edu, para a nossa última cerveja, Vamos tomar uma Superbop, Que é uma versão escura Dessa Superbop clara. E aqui está escrito Que é uma Stout. Este óculos não está me fazendo bem. Eu encerro com nada. Vamos beber. Também não deve ser muito importante o que está escrito. Quem quiser pesquise. Não interessa. É, não interessa. Vamos beber. Quem quiser pesquise aí. Muito escura. É uma Stout. É. Você está perdendo um pouco do sotaque Depois que você começa a beber. Agora ficou bonito. O gajo. Aquele estava mais tostado. Sim. E você está um pouco o que? Café? Café. Bem café. Bem cafézinho. Um finalzinho de café. Mas é boa, né? É mais forte no aroma do que no paladar. Sim. Não é uma Guinness. Mas Não me incomoda. Estamos chegando ao final de mais um vídeo muito divertido. No mínimo. Vocês que estão nos assistindo. Compartirem. Comentem se gostaram ou não gostaram do nosso sotaque. Inscrevam-se. Sim. E coloquem aquele joinha. Façam o sininho para poder receber as novidades. Em breve, muito mais vídeos legais com e sem sotaque. Certo? Dane seu sotaque. Dane seu sotaque. Sim, sim. Dane seu sotaque. Dane seu sotaque. Dane seu sotaque.